Piauí Sampa, o Piauí é surpreendente, vocês verem aí nesse momento o menino Isaac se apresentando aqui momento único, o Piauí fazendo negócio e fazendo mesmo, vocês verem aqui as pessoas participando aqui o paulistano presente aqui no Piauí Sampa, é um momento único, maravilhoso porque o Piauí está na vitrine, o Piauí está na bola da vez É muito bacana o Piauí Sampa, né Cortão? É realmente a vitrine do Piauí para o resto do Brasil e do mundo É legal, é maravilhoso, a gente Mariana, a gente está aqui, a gente está agora aqui você vê o prestígio que a gente está aqui com a imprensa de São Paulo no nosso evento hoje a gente fez aqui o lançamento do Rali Piauí Sampa, na sua 28ª edição e do Festival das Emoções, na sua 2ª edição, que vai acontecer agora em Parnaíba, do dia 14 ao dia 17 de agosto é um evento que vai promover muito negócio e o ecoturismo no litoral do Piauí a gente espera consolidar esse evento, assim como o Festival de Inverno de Pinto Segundo e qual é a diferença? Esporte e negócio Bem, nós estamos aqui com a Graça Batista, jornalista, uma das coordenadoras do Piauí Sampa ela vai conversar com a gente a partir de agora, porque todo mundo que conversa aqui com a gente é muito feliz aqui se faz negócios e muitos negócios, Graça, é a sensação do dever cumprido? Exatamente Mariano, estar aqui na Mostra Piauí Sampa e ver esse sucesso, que seu programa comprova que todos que passam pela Mostra podem comprovar realmente é a gente dizer, fizemos o nosso trabalho, um trabalho planejado esse evento, a 10ª edição da Mostra Piauí Sampa, ele tem um planejamento de mais de um ano então a gente vê todo esse resultado, os empresários satisfeitos, os visitantes satisfeitos os compradores satisfeitos, isso nos engrandece, nos enche de um orgulho imensurável então essa edição, coroada de sucesso, não poderia ser de outra forma porque 10 anos só se sustenta quem tem um trabalho para mostrar nós temos um trabalho para mostrar e eu estou muito feliz de fazer parte desse time de Ocebrai de fazer parte do time que coordenou essa Mostra Música 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 Música